Salve, Batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galerinha. E finalmente tá rolando aquela rifazinha braba da conta, galerinha. Link vai estar aí no comentário fixado. Cola lá, fala comigo no WhatsApp que eu te explico os detalhes. Você tá ligado o Supla? É a skin do Supla, Manuela. Caraca. O Supla é aquele que só fala inglês, não é? É! Acho que é filho da Marta Suplicy. É uma trata dessas daí, mano. Eu tô de peruca, bora. Ah, guri. Ah, meu jogo tá vazando. Relaxa, vai invadir o head deles? Vamos lá. Ah, vou lá ganhando visão. Então. E eu já vou chegar atrapalhando aqui, ó. Quê? É, é os guri. Vai estar de head? Beleza. Com duas kills também no bolso. Duas kills no bolso. Que é isso. Ah, tá ligado. É os guri, baguri. Mas na moral, desde quando, tá ligado? É, desde quando tomou gol. Eu fui passar um pra ir na riqueada. Ixi. Tá ligado. É os guri, SP. Mais uma. Bora. Comprou o jogo, amigão? Fala dele. Comprou o jogo? Vou lá no mid pegar mais um. Tá de flash? Tô. Sabe que você é a primeira comba com flash, né? Sim, eu vou lá no bolso deles. Mas só pra aumentar o alcance. Calma, é tipo franco? Ih, não. Não puxa pra trás. Mas, tipo, se ele estiver longe... Ah, não, mas eu consigo usar ela e flashar e aumenta a range. Isso, exatamente. Ah, claro. Nossa. Vamos pra cima pra frente aí, vai, Lunauts. Pode eu ver. Ah, eu tô nervoso. Aizem foi buscar o cara, mano. Eu tô nervoso. Ó, o head dele vai começar a contar, ó. Começou a contar agora, mas eu vou ficar aqui, ó. Eu vou no meu grupo primeiro que acabou. Eu só não tenho muita vida aqui, ó. Beleza, mané. Eu não posso entregar aqui pra eles, não. Tem que vir rápido. Ah, eu bugou o último. Ah, e aqui tá sinergia. Não, eu saio. Pera, se é que é o Suple, então sai de Ana Maria. É, por aí, velho. Ana Maria? Mas o que que Ana Maria tem a ver com... Ah, tá. Os dois são parecidos. É meio que... Todo mundo é super saiyajin. É. Cadê a Guine? Eu tenho... Já o flash combo coach dele? Comba, comba. Cara, ainda não entendi o que a minha 2 faz, cara. Ó, usa 2. Você vai aumentar o alcance do ataque básico, porém, só em linha reta, ó. Tá vendo? E vai apertando. Ah, então por isso que eu matei o Sky... Ah... E a sua passiva... Calma aí. Sua passiva, toda vez que você, tipo, dar certos stacks no inimigo... Quando você der certos stacks nos inimigos, ele vai tomar stun, entendeu? Ah, sim. Eu tenho... Eu tenho o ult e flash aqui, tá? Quando você for. Quando você for, eu vou. Eu vou flashar aí o Tato. Pega. Calma aí. Primeiro tem que achar os caras. Não compensa mais, não. Aqui, ó. Puxa aí de qualquer jeito. Aqui, ó. Acabou a energia. Acabou a energia. Não é acertada. Se tivesse mais energia, eu... Eu coisava aqui. Eu flashava e ultava. Beleza. Tá bom. Conseguimos levar ali de boa. O caramba. O caramba. Fica sem dúvida. Cara, eu vou tirar a farm dele aqui da jungle. E se eu apertar de novo a minha 2, acontece nada, né? Autornada. Como assim de novo? Aí cancela, cancela. Porque você só pode dar ataque em base que me vinha reto. Ah, tá. Então, os caras estão... E sua ult também conta que a capacidade vai passar para estinar os caras. Tá, tirei duas ult aqui, ó. Aham. A minha e a deles. Beleza. Alguém botou ali além de mim. Não sei quem foi. Mas a Angela gastou o avançar também. A Luna que soltou. Aham. Não tô chegando no top. Só tô devagarzinho. Opa, brigador. Só é rapidinho. Me custar é de graça, tá ligado? Não vai meter essa não, né, Lomux? Mano, eu ainda não desbloqueei a... Quer ver? Eu ainda não desbloqueei o camuflar, tá ligado? Porque eu ainda não peguei assistência. Eu tenho que pegar assistência? Ah não, mas eu acho que ajuda, né? Ah. Não, acho que é só certo nível de PT, né, não? Mano, já era pra eu ter desbloqueado esse camuflar? Há 10 mil anos. Eu fechei o primeiro item, mas ainda não desbloqueei o bagulho, tá ligado? Aham. Oi, vou lá no on-on, hein? Isso aqui dá? Se ela dá um, parzinho... Pô, Débora, meu chat é uma maravilha. Eu vou roubar mais um head. Se tiver alguém que bota de room, não... Não, mas não tem ninguém, não. Não, só tem eu mesmo. Agora é de bloqueou. O que é isso? Pai, tá jogando bem de fã, né, velho? É o calvo. É o calvo? O calvo é seu pai. Cara, pior que não. É velho, mas não é calvo. Impossível. Te juro, mano. Bora. Eu só estartei a confusão e deixei pra vocês, tá? Ah, eu achei que era o clone pra você parar de bater. Caiu no bait. Oh, não. Eu raise mais, eu vou xingar a mãe dele. Pô, traga esse cavalo aí na moral, velho. Cara. Oi, fechou o best? Não, não. Eu vou... Tô pensando que eu vou fazer de item, vou... Fazer Radiante, mas pra Lunox não adianta não, né? Eu não lembro direito. É dano real, Lunox. Sei lá, Lunox é bizarro. É tudo. Lunox é dano real, é dano mentiroso. Tudo junto. Imagina a tartaluga listão, tá aqui. Ah, que susto. Vocês que lutem, eu tô aqui pra pegar a Hanabi. O pane saiu com 0,01 de HP? Por aí. Ou menos. Ou menos. Bora, 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 bora. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Ah, hein? Joguei mal, joguei mal. Irmão, raspo... No bumbum dele. Invasores. Estão todos mortos. Opa, errou. Size, tão pensando que é você aqui, ó, Size. Por quê? Tão dando recalzinho aqui, brincando comigo aqui, ó. Ah, xinga a mãe dele. Eu vali. Eu vou xingar a mãe dele, eu vou falar, ó. Fica perto não, vai. Sua mãe é nossa. Tem flash shoot, tá? Tá. Ih, acabou, me ablou. Uh, uh, uh. Homem, homem. Eu não esperei nessa fight, velho. Então, meio que... A fight acabou acontecendo de uma forma assim que aconteceu. Ah, não jantar lagando. Rapaziada, tá na hora da gente recuar aqui da base dos caras. Eita. Eu tanco, eu tanco, eu tanco, eu tanco. Tanca aí, tanca aí, obrigado. É, todo dia tem um 7x1, né? Um over diferente. Eu esqueci a vovaz aqui, ó. Pensando que é que eu faço aqui. Coraça? Deixa eu ver. É, a coracinha, né? Coração. Não. Coração. Vou fazer a pena. A televisão pegar melhor aqui e fazer a antena. Faz um coração. Nem. Cara, eu vou mudar minha build, cara. Nem tem defesa lá, mas tem logo uma desespera. Vai deixar o inimigo desesperado? Lógico. Não vai usar habilidades nenhuma, não. Tem de novo. Só que eu tenho um do... Deu ruim, não. Deu ruim, não. Deu ruim, não. Deu ruim, não. Ei, eu flashei mútuo, mas tá bom. O amor fez a festa. O cara só foi lá da GG mesmo Ah moleque, olha lá A noção do pai, ainda Pelo menos alguma coisa funciona Pelo menos alguma coisa Ixi Ixi Federasta maldito Pô, foi Eu vou roubar da Alice Aqui o Bulu rapidinho, tá Olha lá, olha lá É mentira Eu nunca pensei que eu fosse falar isso Como se tá tá forte Eu vou ser prata? Vou, porque eu não peguei muita assistência Mas tá forte Iek, comba com flash lá dentro agora Vocês não tem flash não, mas vamos Ah, bota Vai logo, vai bicho Aqui ó, trouxe pra gente Aqui ó Ainda o T aí ó Xablau Ai, deixaram eu morrer Antes do Lorde chegar Pra que que eu vou Na caldo size, mano? Não, não era pra você puxar É pra você ultrar E depois você puxar Pra quem ninguém Puzia com dash, entendeu Idiota? Mas a única coisa que dava pra fazer Era puxar ali Não, você pular aqui ó Bem onde o Lorde E puxar já era Ali tinha um nexuzinho Bonitinho pra mim Animal, você não entendeu Se eu dachasse Eles iam fugir Eu não ia ter como puxar Como se você nem dacha? O dash da ult Se eu dachasse pra ultar ali Você fugia sim Ou então você morria Tanto faz Não faz diferença Cara, o resultado Foi o mesmo A gente ganhou Ou eu carreguei Ai, meu MVP Não é isso, mano Pode isso, produção Rapaziada Deixa aí no comentário O seguinte Pelo menos Alguma coisa funciona Escreve essa frase aí Eu confio em vocês, tá bom? Beijo no coração Até o próximo vídeo Falou